Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 16 de março de 2020 Continuando o assunto criptografia e certificação digital O objetivo deste vídeo é falar não ainda de cifras, mas sim de codificação Que é necessário para a gente saber como os dados são armazenados Vocês devem ter ouvido falar de que a menor representação da informação no computador é feita em binário Então se eu consigo juntar 8 binários, ou seja, 8 bits, eu tenho 1 byte Então 1 byte é igual a 8 bits Eu vou tentar armazenar aqui um carácter, vamos pegar aqui uma letra A E vou guardar essa letra A em um arquivo, vou fazer uma pasta aqui para a gente poder trabalhar E vou armazenar aqui a letra A em um arquivo, arquivo .txt Se eu verificar esse arquivo, notem que ele foi criado agora pouco, contém 2 bytes O WordCounter, arquivo .txt, o comandinho wc, me mostra que eu tenho uma linha, uma palavra E dois caracteres, ou seja, 2 bytes Tem um carácter a mais quando eu mandei gravar a minha letra A A gente já vai descobrir o porquê Eu quero saber como que essa letra A foi armazenada em binário Então como que o A virou um binário Como que aconteceu isso Para isso eu posso usar a tabela ASCII É como o meu computador armazena as informações de texto Através da tabela ASCII os caracteres estão todos representados lá em binário A uma codificação em binário ASCII significa American Standard Coding Information Interchange Acho que é padrão americano de intercâmbio de informação codificada É um padrão antigo aí Hoje temos, faz parte de outros também Por exemplo, ISO 88591 Mas aqui o ASCII pode ser representado em 7 bits Mas aqui cada, nós temos um bit a mais aqui Porque nós estamos armazenando em ISO 88591 Perfeito Quero verificar essa tabela ASCII Como que eu faço para ler essa tabela ASCII No Linux eu posso usar o próprio manual E digitar MAN ASCII Ou seja, MAN ASCII MAN de manual E aqui aparece a minha tabela ASCII Eu vou sair dela aqui E vou abrir outro terminal aqui Para a gente deixar ela aberta Sempre para a gente consultar Então MAN ASCII Está aqui a minha tabela Tem os caracteres aqui Que são os caracteres de controle E a partir do decimal número 32 Aparecem os caracteres imprimíveis Que é o espaço em branco A partir do espaço em branco Nós temos alguns sinais A numeração Alfabeto em maiúsculo E alfabeto em minúsculo Certo Aqui eu tenho a representação em octal Decimal, hexadecimal E o caractere em si Octal, decimal, hexadecimal De novo O caractere em si São os dois lados Desta tabela Eu não vou trabalhar com octal Nosso objetivo é ver um binário Eu tenho duas representações Em decimal Eu tenho duas Perdão, dez representações Em hexadecimal Eu tenho dezesseis representações Ou seja, base dois Base dez E base dezesseis No base dois Vai de zero até um Ou seja, zero ou um No base nove Vai de zero No base dez Vai de zero até nove E no base dezesseis Vai de zero até nove Mas a partir do dez Começa a letra A Que vai até o quinze Fecha com letra F Tá aqui a minha Eu posso trabalhar com binário Decimal, hexadecimal Se eu quiser converter Se eu quiser converter A letra A em binário Quero saber como que ela fica em binário Eu vou olhar na tabela ASCII Qual que é o código decimal dela Ok, o código decimal Da letra A em minúsculo É noventa e sete em decimal E sessenta em um hexadecimal Vou usar aqui uma ferramentinha Para me auxiliar no desenho Aqui Não sou muito bom em desenho Muito menos com o mouse E vamos usar uma tabelinha Vocês já devem ter visto Em alguma aula de arquitetura Ou de informática básica A conversão de binário Para decimal Basta você colocar Montar essa tabela aqui Metade Quatro, dois, um E já colocar aqui O número noventa e sete O número noventa e sete Nós vamos tentar ver Como que ele fica Em binário Cento e vinte e oito Cabe noventa e sete Não cabe Então aqui é zero Sessenta e quatro Cabe noventa e sete Cabe noventa e sete Menos sessenta e quatro Sobrou trinta e três Trinta e três Trinta e dois Cabe em trinta e três Cabe Sobra um Agora ficou fácil Um não cabe dezesseis Perdão, dezesseis Não cabe em um Quatro Não cabe dois Não cabe em um Fechou Eu tenho aqui a minha letra A Em decimal E aqui eu tenho a minha letra A Em binário Zero, um, um, zero Zero, 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 um Zero, um, zero, zero, um Se eu olhar lá na tabela ASCII Está aqui Então em binário eu achei Zero, um, um, zero Zero, 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 um Tem um comandinho chamado Xdump, xxd Esse comandinho xdump Ele permite listar meu arquivo Em hexadecimal Mas também em binário Vou usar ele aqui agora Apresentando ele pra vocês Em cima do arquivo txt Então xdump menos b Vai converter pra binário O arquivo txt Está aqui, ó, apareceu Minha letra A em binário Consegui converter bonitinho E tem mais uma representação Aqui depois, olha só Tem mais um caractere Que eu não sei qual que é Ele não é um caractere imprimível O xdump jogou um ponto No lugar dele ali Pra informar que não tem nada Tem alguma coisa por ali Mas não é um caractere imprimível Vamos descobrir quem que é Este binário Então se eu colocar aqui Este caractere Então zero 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 Um Zero Um Zero Eu tenho aqui O oito Pra preencher E o dois Oito e dois Isso aqui em decimal Vai sair o número dez O número dez Eu não sei qual caractere Que é em ASCII Agora vou lá pra tabela ASCII Vou dar uma olhada Quem que é o número dez Número dez em decimal Aqui o número dez É o newline Ou seja É um caractere de controle Ele dá um comando de nova linha Então deve ser por isso aqui Que ele foi armazenado junto ao meu arquivo Ele diz que há uma nova linha Após armazenar este arquivo Eu vou remover esta nova linha Vou fazer este arquivo de novo Fazer echo Menos N Menos N Remove o newline Coloco a letra A Dentro do arquivo Ponto TXT Vou sobrepor este arquivo Se eu der um LS Menos L Arquivo TXT Agora veja a diferença Antes tinha dois bytes Agora tem um byte WordCounter Arquivo Ponto TXT Está aqui Nenhuma linha Uma palavra E um caractere Ótimo Se eu fizer XXD Menos B Arquivo Ponto TXT Apareceu a minha letra A Vou fazer um cut Na letra A Para vocês verem Como não tem um newline Olha só A letra A Fica grudada ao prompt Do Linux Não aparece Então era um caractere a mais Certo? Aqui está a conversão De binário Para decimal Temos aqui uma representação Na tabela ASCII Agora vamos verificar Como funciona o base 64 Eu quero pegar esta letra A Aqui E passar ela Para a representação De base 64 O A Em binário Eu já sei como ele ficou O A Em decimal É o 97 O A Em hexadecimal Não é difícil converter Para hexadecimal também Basta você Quebrar a representação Aqui no open board Em 4 bits Então se eu pegar aqui 4 bits Aqui ó E mais 4 bits Eu tenho 2 dígitos hexadecimais Vou fazer aqui só para Para recapitular Para memorizar Recapitular e memorizar Vamos lá 8 4 Até mais fácil que converter O byte para binário É mais fácil converter O hexadecimal 8 4 2 2 E 1 Eu tenho 0 1 1 1 0 E o 0 0 0 1 Não tem problema Fica feia a letra Aqui eu tenho 4 e 2 Eu vou ter o número 6 Em hexadecimal E aqui o 1 e 1 Eu vou ter o número 1 Em hexadecimal Então meu número hexadecimal 0x é para dizer que vem um hexadecimal depois 0x é 61 61 61 aqui Olha só Cadê a letra A minúscula O número hexadecimal 97 Então eu consigo representar a letra A em hexadecimal É o número 61 E como será que eu represento a letra A em base 64? O legal da base 64 é que ele tem todos os caracteres imprimíveis Então ele tem 64 representações Que vai da letra A até barra Vamos pegar aqui a tabela Do base 64 Rfceditor.org Posso recuperar essa tabela dentro de um site De RFCs Request for Comments RFC 4648 Aqui acesso a RFC Um texto mesmo Vamos para a tabela do alfabeto Já é a primeira aqui Que aparece E aqui eu tenho Olha só Começa com A e termina com barra Então eu tenho todos os caracteres maiúsculo e minúsculo aqui Mais dois sinais Mais e barra E o pad que é preenchimento Para converter a letra A de ASCII para base 64 Eu posso continuar trabalhando com essa representação que eu tenho aqui Eu vou fazer o seguinte Eu preciso trabalhar de 6 em 6 bits Então eu tenho a letra A em binário Então eu tenho a letra A em binário E aqui eu vou converter esses 6 bits para decimal Para saber qual que é o... Como que ele bate com o alfabeto base 64 Então vamos lá Trinta e dois Dezesseis Oito Quatro Dois Dezesseis E um Olha só Só ver onde que ele pegou aqui O dezesseis E pegou o oito Dezesseis mais oito É o número vinte e quatro em decimal Vinte e quatro Se eu for na tabela Do base 64 Vinte e quatro E a letra Y maiúscula Olha só Então aqui é a letra Y maiúscula Sobraram dois bits Mas esses dois bits eu vou ter que fazer o padding Padding é Preencher com zero Zero, zero Zero, zero A cada dois zeros eu tenho um símbolo para eles É o sinal de igual De novo vou selecionar aqui Mais seis bits Que foi preenchido aqui Zero, 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 zero Precisarei também Fazer a A tabelinha para converter para decimal Então trinta e dois Dezesseis Oito Quatro Dois Um Fácil demais Aqui a gente viu que É apenas Dezesseis Aqui fechou com o bit um Fechou com esse bit um Agora eu posso Chegar ao resultado que é o dezesseis Quem é o número dezesseis em decimal na minha tabela De base sessenta e quatro É a letra Que maiúsculo Que maiúsculo é o dezesseis Então Em base sessenta e quatro A minha letra A A minha letra A É igual a Y Que E mais o ped Um preenchimento Y Que igual a igual Vamos salvar aqui essa informação Y Que Igual a igual E já posso usar aqui um comandinho de base sessenta e quatro Para ver como que fica a letra A Então base sessenta e quatro Digitar o nome do arquivo O resultado Y que é igual a igual Tenho quatro bytes para representar um base sessenta e quatro Então cada dígito binário aqui é um bit Aqui é um decimal Eu preciso no mínimo quatro bits para representar de zero a nove Aqui no Full né Quatro bits representa de zero a quinze E aqui eu preciso de seis bits para representar um base sessenta e quatro Pessoal esse vídeo agora É apenas para mostrar a parte de codificação de ASCII até base sessenta e quatro Próximo vídeo a gente continua um pouco mais com base sessenta e quatro Agradeço a atenção de vocês obrigado por acompanhar esse vídeo